Música Vamos servir Santos Vamos servir Santos Vamos servir Santos Santos, Santos O Santos é um novo campeão Corriões, um bote negro paraiano O sonho desse ano O Santos é o Santos O Santos é o Santos Ilha da puta Vai tomar no cu, puta Vai acabar com esses filhas da puta aqui na vila, cara A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL